Música Na noite dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Militar da cidade de Conceição do Lagoaçu acabou recuperando uma motocicleta roubada ali naquela cidade. Olha só, essa XRE que vocês estão acompanhando nas imagens. Mais um detalhe, gente, a respeito dessa motocicleta. Essa motocicleta aqui, ela é somente uma, mas ela tem os dados de duas motocicletas que foram roubadas aqui no estado do Maranhão. Você acompanha aqui, mostra aqui rapidinho a placa. Você acompanha aqui a placa dessa motocicleta, é da cidade de Timó. Essa placa aqui é de uma motocicleta que foi realmente roubada na cidade de Timó, mas não é essa. A verdadeira moto é essa aqui, a cor verde. Essa aqui é a motocicleta que vocês estão acompanhando nas imagens, que também foi roubada. Ela tem a cor verde, que aqui você dá para ver a cor verde, dessa motocicleta. Ou seja, eles pegaram essa placa da motocicleta roubada lá da cidade de Timó e colocaram nessa motocicleta aqui, que foi roubada na cidade de Codó. Ó, essa é a informação que chegou para a nossa equipe. Pegando a placa de uma motocicleta roubada, colocando em outra motocicleta roubada. É uma novidade que estão fazendo aí a respeito do mundo do crime, esses indivíduos que vêm roubando motocicleta aqui no estado do Maranhão. Mas a equipe da polícia militar acabou aí percebendo essa atitude desses indivíduos a respeito dessa motocicleta totalmente irregular e acabou sendo preso. Aqui para a delegacia foi conduzido um homem, inclusive, que teria dito que comprou essa motocicleta por 5 mil reais. Essa é a informação que chegou para a nossa equipe. E é claro, nós conversamos com o sargento Brito, que também deu mais informações sobre esse assunto. O apoio dos companheiros lá da polícia militar de Timó foram até na residência, pelo número da placa, voltei à residência e lá constatou que era uma moto furtada. E a pessoa mandou até uma foto dela circulando na cidade de Timó. Quando olhamos o chassi adulterado, seguindo a determinação do nosso comandante Major Berredo, que nós temos que averiguar todo tipo de informação, vamos averiguar e lá constatamos que é uma moto furtada na cidade de Codó e já entramos em contato com o dono, que ficou bastante satisfeito. Ela tem os dados de duas motocicletas, no caso, que possivelmente foram roubadas, né? Isso, isso, excelente, excelente a observação. A placa de uma moto preta, que está aqui, adesivada, e o chassi de uma moto verde, que está aqui coberta. Este homem que foi conduzido, sargento, ele chegou a relatar o que para a guarnição policial no momento da abordagem? Rapaz, ele, sem documento, né, seguindo a determinação do nosso comandante Major Berredo, nós temos que fazer incursões, abordagens, nas zonas rurais de Conceição do Lagoa Sul. E fomos fazer, modificamos os horários, né? E dessa vez, no momento da abordagem, ele estava sem o documento pessoal e sem o documento da moto, né? E contando histórias diferenciadas, né? Dato tentou fugir, mas graças à agilidade do sargento Brito, o sargento Gilberto conseguiu correr e segurar o mesmo. Ele já tem passagem, foi feito um levantamento aí da vida pela graça dele? Buscando pelo sistema de informações da polícia, nada consta. Então vamos apresentar a delegacia aqui para que a autoridade policial tome as providências para averiguar essa situação. Certo, tá aí, muito obrigado ao sargento Brito, da Polícia Militar, que deu mais informações a respeito desse assunto. Tá aí, rapaz, essa novidade aí no mundo do crime, eu ainda não sabia, viu? Aí essa motocicleta é uma só, mas tem dados de duas motocicletas, é isso mesmo. A motocicleta tem a placa de Timon, inclusive essa placa dessa motocicleta, ela foi roubada mesmo em Timon, mas dessa motocicleta da placa de Timon, consta que a motocicleta é uma preta. E você viu aqui que a motocicleta, no caso, é verde, ele teria aí pintado aí a motocicleta, ou seja, dados de duas motocicletas roubadas somente em uma, que foi recuperada aí pela equipe da Polícia Militar, ali da cidade de Conceição do Lagoaçu. E a nossa equipe da TV Difusora, como sempre, acompanhando tudo de pé.